Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Pereira e eu sou do canal Marcelo Pereira Banda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram, é novo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Nós temos aqui um canal completinho a respeito da nossa querida e amada Banda. Nós temos aí um curso sobre Umbanda, começa lá no vídeo número 3 mais ou menos. Vídeo 1, 2, são vídeos apenas introdutórios. Vale a pena você assistir. A partir do 3 aí sim a gente começa a falar sobre a nossa Umbanda, sobre a origem da Umbanda, sobre a sua diferença, diferença da Umbanda para o Candomblé, dos orixás masculinos e femininos, bem como das entidades que baixam nos médios, nos terreiros de Umbanda. E isso vai até o número 41 mais ou menos. Até o número 40, 41, lá é que encerra. A partir desse 41, do vídeo 41, aí nós passamos então a esclarecer as dúvidas, meus irmãos, que afligem tanto os médios iniciantes como aqueles mais experimentados, que por vezes você procura aí pela internet, procura pelo YouTube e não acha nada. Detalhe, agora todas as nossas redes sociais estão no link, na descrição deste vídeo tem um link com todas as nossas redes sociais, ou seja, o YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok e Twitter. Todas essas redes sociais, vocês vão encontrar tanto na minha biografia aqui no YouTube, como também na descrição deste vídeo. Muito bem, deixa aí o seu joinha, se você não deixou no princípio, porque no final você acaba esquecendo. compartilhe aí para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho, para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. O tema de hoje é o seguinte, pecado e Umbanda. Marcelo, existe pecado na concepção umbandista? Vamos devagar, que o Andor é de barro. Eu vou te explicar. Pecado é uma concepção católico-cristã. Então existe o pecado segundo a concepção católico-cristã. Não, Umbanda, não existe pecado. Como assim, Marcelo, mas a Umbanda é... Ela tem a sua origem baseada na religião católica? Ela tem fundamentos católicos cristãos? Haja visto sincretismo? Claro que ela busca no culto de nação seus fundamentos, busca no espiritismo, busca também fundamentos na pagelança indígena, mas ela também é cristã. Como assim não existe pecado? Na concepção umbandista, não há pecado. O que precisa ser muito bem entendido. O fato de não haver pecado, não quer dizer que não existam regras. Que não exista hierarquia a ser observada. Opa, peraí. Explica direito esse negócio então. Quer dizer que não tem pecado. Então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, meu irmão. Não é assim. Toda conduta corresponde a uma consequência. Toda ação corresponde a uma... Há uma correspondência a uma consequência. Ou seja, tudo o que você fizer terá consequência. Diz trancar a rua das almas. O plantio é facultativo, a colheita obrigatória. Esta é a concepção umbandista. Então tem pecado. Se você fizer errado, meu irmão, entre aspas, A consequência vai ser sua. Você vai colher a consequência Dos atos que você praticar. Isso não importa se é pecado ou não. Então se você plantar o bem, Se você fizer o bem, Você vai colher o bem em troca. Se você fizer o mal para as pessoas, Você vai colher o mal. Isso é pura consequência. Não existe perdão e punição Nessa concepção católica. Mas não quer dizer que você Possa fazer tudo. Existem regras na umbanda. Lembre? Quando você vai para a gira, Você tem que observar o que? Preceito. Ou seja, O que é o preceito? Você não pode comer carne, Você não pode ingerir bebida cólica, Você não deve praticar sexo. E mais, Não se masturbar. Lembra do vídeo anterior? Então se preservar Durante essas 24 horas. Aí isto é Um pecado se eu não fizer isso? Não, não é pecado nenhum. Você simplesmente não vai estar observando a regra. E a consequência vai ser sua. Ai, se eu beber, Se eu fizer sexo antes da gira, E for trabalhar assim menos, Se eu comer carne, Você vai passar mal, meu irmão. Por isso simplesmente, Ah, seu desenvolvimento não anda. Você não observa as regras básicas da umbanda. Ai, eu não consigo sentir as entidades. Pô, você não está seguindo as regras básicas da umbanda. Não tem pecado, Mas tem regra, tem hierarquia. Outro ponto que nós vamos observar. Primeiro, respeito a entidade em terra. A entidade é muito mais evoluída do que nós. Então, pura e simplesmente, A entidade está conversando com o pai de santo, Conversando com o médium. Eu não passo no meio da entidade. Entre, Atrapalhando a conversa. A entidade está ali, Você espera, Baixa a cabeça para a entidade. Pede licença para passar. Respeito a entidade. Respeito ao zelador. A nossa religião é a religião que cultua os ancestrais. Ou seja, Aqueles que vieram antes. E seu ancestral, Religioso, É seu zelador. Zelador da sua casa. Então, você tem que respeitar O seu sacerdote, O seu pai de santo. Os seus irmãos mais velhos. Que estão há mais tempo nessa caminhada. Mas também os irmãos mais novos. Por quê? Porque você, quando entrou, Foi respeitado. Foi acolhido. Foi tratado com carinho. Então, é assim que você deve tratar seus irmãos. Então, não tem pecado. Tem regras. Quando você entra no terreiro, Você sabe que está pisando em um chão sagrado. Você tem que pedir licença, meu irmão. Ou por acaso, Você entra na casa dos outros sem pedir licença. Um terreiro, Ainda que seja um local, Que recebe as pessoas, Um local, aspas, público, Não quer dizer que não seja casa de ninguém. Casa de Maria Joana. Tem um dono. Há um zelador que é responsável por isso. E tem um dono espiritual. Por isso, quando entrar no terreiro, Peça licença. Cumprimente o chão. Cumprimente os atabaques. Cumprimente o conga. Cumprimente a trunqueira. Cumprimente o zelador. Nossa, Marcelo, quantas regras. Sim. São várias regras. Por quê? Porque a Umbanda tem fundamento, sim. Por isso é preciso estudar. Ela não é bagunça. Se você não tem regra, E se você não observa as regras, Você tem uma verdadeira bagunça. E bagunça não pode resultar em coisa boa. Tá? Então fica bem esclarecido isso, meus irmãos. Não tem pecado na Umbanda. Mas não quer dizer que liberou geral E que cada um pode fazer o que achar Que deve fazer o que der na cachola. Não. Não é isso. Existem regras E devem ser observadas. Existe respeito. E este respeito deve ser observado Inclusive, já ia me esquecendo, Também com consulente. Porque, meu irmão, você um dia foi consulente. E você não gosta, não gosta E não gostaria de ter sido maltratado. Seja pelo médium e pela entidade manifestada. Seja por um cambone. Seja por qualquer atendente. A nossa religião A religião que acreditamos A Umbanda É uma religião de acolhimento. Quando o consulente procura o nosso terreiro O faz porque está precisando Porque necessita Poucos, infelizmente, permanecem no terreiro Continuam Continuam frequentando as giras É por isso que se fala Deixe o seu vídeo. Deixe o seu joinha Que você não deve ter deixado a princípio Então deixe agora Não esquece Compartilhe aí Para que outras pessoas Tenham acesso a esse conteúdo Bem como se inscrevam no canal Clique no sininho Para que sejam notificados Quando postarmos novos vídeos Axé Meus irmãos Para que sejam notificados E aí